A votação da nova mesa diretora da ALEAN foi suspensa no sábado no plantão judiciário do desembargador Wellington José de Araújo. A votação da última quinta-feira foi acalorada e Joana Dark, líder do governo, disparou. Deputado Roberto Cidade foi atrás de comprar voto dos colegas deputados estaduais. E eu digo valor, porque ele não chegou a falar comigo. Mas, aqui todo mundo fica sabendo das coisas. O voto era 200 mil reais. O desabafo cheio de acusações veio logo depois da votação que elegeu o deputado Orlando Cidade como novo presidente da mesa diretora da ALEAN. A deputada Alessandra Campelo também disparou acusações contra os colegas que votaram na chapa que não teve o apoio do governador Wilson Lima. Simplesmente estão iniciando a derrubada do governador, mudando a data de uma eleição que está na Constituição, num golpe armado. Depois da sessão conturbada que antecipou a votação para a presidência da Assembleia Legislativa do Amazonas, a base aliada do governo, comandada pelas deputadas estaduais Alessandra Campelo e Joana Dark, entrou com uma ação na justiça para tentar suspender a sessão que elegeu a nova mesa diretora da ALEAN. E aquilo que era derrota na plenária se transformou no fim de semana em vitória na justiça. Mas para os especialistas ouvidos pelo jornalismo da Bande Amazonas, essa briga na justiça está longe de terminar. O embrólio ocorrido no dia da votação pode até ter uma terminalidade no âmbito da justiça. A Assembleia irá recorrer e pode conquistar uma vitória lá. Mas as feridas expostas no dia da votação irão continuar. Para Carlos Santiago, apesar da discussão jurídica do caso ser complexo, o Tribunal de Justiça do Amazonas deve manter a votação já realizada. Mas para ele, falta esclarecer muitos fatos nessa briga. É possível que a Assembleia conquiste uma vitória dentro do Poder Judiciário. Mas hoje ela está muito dividida. E as feridas expostas no dia 3, dia da eleição, irão continuar. E se a justiça decidir manter a votação já realizada, a nova mesa diretora toma posse no dia 1º de fevereiro do ano que vem. E se a decisão suspender definitivamente a votação, uma nova eleição para a mesa diretora deve ser marcada para o dia 17 de dezembro, quando termina o prazo para a escolha da presidência da Assembleia.